Muito bem amigos, fim de papo aqui no Barradão, o Barradão já tá vazio nesse momento, quero dar um recado pra Linésio, ô Linésio, torcedor do Vitória quer ver você aqui ó, venha pra cá, torcedor tá doido pra lhe ver, tô falando porque eu tô transmitindo o recado viu, a galera tá doida que você vem aqui meu irmão viu. É Marcos, eu vou dizer uma coisa pra você viu, eu acho, apenas acho, porque a gente não sabe o dia de amanhã né, que você nunca vai me ver no Barradão não tá, e eu vou dar a minha explicação neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Bom dia, você aí torcedor do Vitória que está vendo esse vídeo, você que me odeia, que eu sei que tem uma parte da torcedora do Vitória que não gosta de mim, apesar que eu também sei que tem uma galera aí que leva na esportiva as brincadeiras aqui de sessão comédia e tudo mais. Gente, olha só, se você não gosta de mim, beleza, é um problema seu, você tem todo o direito de não gostar de mim, assim como um torcedor do Bahia pode não gostar, um torcedor do Fortaleza, porque afinal de contas eu sou um torcedor do esporte e de vez em quando eu tiro uma casquinha aqui com o clube de vocês. E isso faz parte do futebol, porque todos os dias eu leio aqui um torcedor do Vitória do Bahia ou do Fortaleza tirando uma casquinha com o meu clube que é o esporte. Então se vocês podem fazer isso, por que eu não posso? A única diferença é que vocês não têm o alcance que eu tenho, vocês vão fazer um comentário aí nos vídeos, daqui a pouco talvez meia dúzia de pessoas vão ver e ficam por isso mesmo, enquanto eu tenho um alcance muito maior porque eu estou dando a cara em vídeo. Mas por outro lado, você vê aí o Marcos todo o tempo tirando uma onda com o Bahia, você vê o Marcos tirando uma onda com o esporte, quantas vezes o Marcos também já me colocou nos vídeos dele e deu risada das coisas que eu falo, das coisas que o Selmo fala ou de qualquer outra influência. Faz parte, gente, a gente fica brincando aqui um com o outro. Você que acha que o Marcos é meu inimigo e que eu sou inimigo do Marcos, você está totalmente equivocado. O Marcos é meu brother, não o conheço pessoalmente, tenho muita vontade de conhecer. Quando eu colocar os pés na Bahia, se um dia eu for, eu devo ir, mas quando eu colocar os pés na Bahia, uma das primeiras pessoas que eu vou dizer, Marcos, eu estou no hotel tal, vem me ver, é o Marcos. O Marcos porque parece ser um cara do bem, gente boa. Agora tem o seguinte, o Marcos é um criador de conteúdo igual a mim. Ele muito possivelmente passa por problemas que eu passo, como por exemplo, hater, de torcedores de outros clubes que vêm aqui e nos criticam e tal. Só que tem pessoas que passam do limite da crítica. Você nunca me viu aqui falar mal do Vitória, da instituição, né? Esporte Clube Vitória. Você já me viu mandar o Vitória a merda? Você já me viu dizer que o Vitória é um clube merda? Não, você nunca viu. Você nunca viu. Você já me viu tirar uma onda. Com vocês, sessão comédia. Geralmente, por quê? Porque Fábio Mota fala que um título de Série B vale mais que um título de Série A. Desculpa, não vale. Porque o Marcos Guedes chega aqui e diz que na nona rodada do Campeonato Brasileiro o Vitória vai ter 22 pontos e vai ser líder, atropelando todo mundo. Então, sim, sessão comédia. Desculpa, isso não vai mudar, não. Essa parte é a parte do humor que a gente faz aqui no canal. Muitos torcedores do Vitória entendem. Claro, muita gente entende. Muita gente leva de boa. Inclusive, o Marcos agora parou um pouco mais. Mas há uns tempos atrás aí, quase toda semana, Marcos me mandava um vídeo dizendo Olha, Linésio, torcedor aqui, quer falar contigo. E um torcedor do Vitória tirando onda comigo. É Linésio, tal, não sei o quê. Eu mesmo já fiz um vídeo aqui, gente, tirando onda, que Marcos mandou um vídeo pra mim de três torcedores do Vitória e teve um lá que disse Nerd, cabeça de ovo amassada. Eu fiz um vídeo sobre isso, gente, tirando onda. Inclusive, eu coloquei na capa porque é parte do jogo. É legal, beleza. Não tem problema não. Agora, confesso também que isso diminuiu bastante. Por quê? Porque alguns elementos, porque sim, essas pessoas são elementos. Alguns elementos eu cortei aqui do canal, né? Bloqueei. Mas eu já recebi ameaça de que vão me pegar, que vão fazer isso, vão fazer aquilo. O próprio Selmo, do canal Poderoso Rosão, já chegou pra mim. Quer dizer, ex-Poderoso Rosão, agora é Selmo Camargo. O próprio Selmo já conversou comigo, que também já recebeu ameaças de torcedores do Vitória, entendeu? Ah, vou te pegar, não sei o quê. Vem aqui pra Salvador que tu vai ver. Tá, a gente vai te cobrir na porrada. Tudo isso, entende? Então, tudo isso faz com que uma pessoa como eu, que doa a cara... Porque assim, vocês sabem quem sou eu. Eu não sei quem são vocês. Então, faz com que uma pessoa como eu fique com receio de ir na casa de vocês, que é o quê? O Barradão. Então, muito possivelmente, gente, por mais que eu tenha muita vontade de conhecer o Castelão, lá no Ceará, e a Fonte Nova e o Barradão aí na Bahia, muito possivelmente eu não irei ao Barradão, não. Parece mentira. E eu também tiro muita onda com a torcida do Bahia. Mas eu me sinto mais seguro em ir lá na Fonte Nova assistir o jogo do Bahia. Não Bahia e Vitória. Bahia é qualquer outro clube. Como também me sinto muito mais seguro em ir no Castelão assistir o jogo do Fortaleza do que ir no Barradão. Nesse momento que eu gravo este vídeo, não sinto segurança. Não sei. Não sinto que devo ir no Barradão. Porque talvez tenha uma galera aí que me abraça, tire onda, brinque comigo, a gente tire foto e tudo mais. Mas e se aparecer um doido e me dá uma pedrada? Ou eu estou assim e o cara vem por trás e me dá um murro, não sei, em alguma parte da cabeça, eu caio no chão desmaiado, sei lá, pode acontecer. Eu tenho uma filha, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu tenho uma família e eu não criei um canal de futebol para apanhar dos outros, não. É simples. Eu não criei um canal para apanhar, não, velho. Eu criei um canal para brincar, tirar onda, falar, criticar. Agora, só porque eu sou esporte eu não posso criticar o Vitória? Só porque eu sou esporte eu não posso tirar uma onda? Uma brincadeira? Quer dizer, se o esporte venceu o Vitória eu não posso chegar aqui e dizer o esporte torou o Vitória no Barradão. Claro que posso. Porque vocês fazem igual comigo, vocês tiram onda comigo. Ano passado, quando o Vitória ganhou do esporte na Ilha do Retiro e no Barradão, vocês vieram aqui no meu canal encher o saco, porra. Então, porque eu também não posso encher o saco de vocês? E isso vale também para torcedor do Fortaleza, do Ceará, do Bahia, tá ligado? Vale para todos vocês também. Então, gente, a situação minha aqui é um pouco delicada. Parece tudo muito bonito, muito legal, mas é um pouco delicada, não é? Porque vai que eu vou aí no Barradão e um louco, não sei, me bate. Ou vocês acham que o Marcos vai me defender? É capaz de lhe apanhar também? Então, sim, eu tenho um certo receio. E eu já falei sobre isso há tempos atrás. De todas as torcidas, de todas as torcidas que eu já tirei uma onda aqui e brinquei, a do Vitória foi a que mais exagerou no sentido de ameaças. Foi a do Vitória, infelizmente. Porque a galera não aguenta, por simples, a galera não aguenta. E outra, quando eu faço sessão comédia, a sessão comédia não é com o Vitória, não. É com o Marcos, é com o Marcos, que é um torcedor do Vitória. Por causa das lorotas que ele fala aí. É simples, entendeu? É assim que funciona, gente. Mas eu já fiz sessão comédia de outros exemplos também, com outros clubes. Basta aparecer um presidente que diga que um título de Série B vale mais que um título de Série A, seja ele do Vitória, Fortaleza ou Bahia, eu vou tirar a onda, porra. Basta aparecer um torcedor, seja ele do Fortaleza ou do Bahia, que faça igual ao que o Marcos fez. Ó, o próprio Barbaço. Quem não lembra do vídeo épico do Barbaço, quando o Grupo Sítio chegou no Bahia? A Nova Era. Quem não lembra desse vídeo da Nova Era? A Nova Era chegou e tal. Barbaço virou meme no Brasil inteiro. E ele segurou a onda, porra. Tirou, ele segurou a onda, entendeu? Então, ó, eu sinceramente não me sinto muito seguro em ir pro Barradão. Mas eu tô falando isso hoje, né? Nós estamos em setembro de 2024. Vai que daqui a um ano, 2025, eu vou aí na Bahia e sou super bem recebido pelo povo da Bahia, principalmente a torcida do Vitória. Nunca se sabe, né? Pode acontecer. Mas nesse momento, eu sinto um pouco de receio em colocar os pés no Barradão, tá? Essa que é a realidade. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!